Essa aqui é o Bitcoin, olha, quem tá precisando comprar um microcomputador, como é que você vai fazer, Valmir? Facilitar em até quantas vezes? Uma molezinha, em duas vezes sem juros ou então em até 16 vezes. Tem um micro aqui que é o que você mais vende, assim, campeão de vendas? Campeão. Qual que é? Tension 3 450. Lá pra ele, ó. Configuração 32 de memória, HD de 6.4, multimídia de 44, maximum de 56. Apenas R$ 1.745. R$ 1.745 é o preço à vista, você faz em duas vezes? Vou fazer em duas vezes sem juros. Se precisar pagar em até 16, também dá pra fazer. Sem problema, fazendo sim. Pronta a entrega. Aliás, olha as caixas aqui, ó. De daqui já fica perto da porta que vai direto pra sua casa. Direto pro carro. Celeron 400, tem um aqui também, esse tá num preço bom, a mesma configuração? Mesma configuração. Quanto? Apenas R$ 1.385. Também é pronta a entrega. Apenas R$ 1.3500. R$ 1.935, mesma configuração também. E não fecha nunca, de segunda a segunda, das 8h30 até as 19h, ele tem preço bom, tem assistência técnica, tem tudo aqui em suprimentos periféricos pra você ficar muito bem informatizado. Tem mais. Chegou em casa, não sabe montar o micro? Te ajuda. Liga pra cá, tem o suporte técnico, o pessoal dá todas as informações. Por telefone ele vai te auxiliando. Exatamente. Fazer tudo. Olha, ele tem uma assistência técnica também. Qualquer problema que você tenha já no seu micro, que você tem aí, pode trazer pra cá que eles consertam pra você. Na rua Itapeba, número 315, o telefone qual é? 289-4422. É o Bicom? É o Bicom. Lógico, é o Bicom.